Olha isso aqui, é o ciclismo feminino, tem três atletas ali, a Dani, a Maria Vieira no meio ali e a Laiana, aí três atletas aí, é o ciclismo feminino, participação aí, Dani, Laiana e a Maria no meio. É um trecho aí da nossa competição para você que está acompanhando o nosso esporte, do canal Nosso Esporte. É finalizar aí com um ciclismo masculino, está postando para você aí, nos acompanhe, se inscreva, deixa o like aí e largar as meninas aí, saíram aí para mais uma prova. Tá aí, a Indênio, a Laiana e a primeira que é campeã do ano passado e já vai na frente ali, que é a Maria Vieira. Segunda informação da organização. É, mas tá aí, poucas competidoras, mas é, mais uma prova aqui do ciclismo feminino, em comemoração aí aos 21 anos da cidade de Coivaras, hoje 28 de abril. Tá aqui, disparou, olha, tá indo embora, a larga vantagem já, assumindo a liderança. Tá um pouco distante das outras ali. Ciclismo feminino, né, Fátima já chegou em primeiro lugar. Segundo lugar, cruzando agora a linha de chegada, Laiana, Laiana do Rômulo, segundo lugar, Laiana. Primeiro lugar, Fátima, segundo lugar, Laiana, ciclismo feminino. Terceira colocada, ciclismo feminino, chegando agora, Indênis. Parabéns, Indênis, cruzando agora a linha de chegada. Terceira colocada, passa Indênis, passa Indênis. Muito bem, Indênis.